Ainda falando de Piuí, o diretor do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Avançado de Piuí, Humberto Melo, esteve em Belo Horizonte, acompanhado do vereador Júnior Boi. Eles se reuniram com o deputado federal por Minas Gerais, Reginaldo Lopes. O objetivo foi solicitar o apoio do deputado para que o IFMG Piuí Piuí passe de Campos Avançado para a modalidade Campos. Humberto Melo explicou os benefícios que o IFMG Piuí terá se receber esta certificação de Campos. Nós estivemos lá no Reginaldo Lopes para tratar desse assunto, para mostrar que os dados, os números recentes do nosso Campos, são suficientes para que a gente seja aprovado nesse, vamos chamar assim, vestibular, para se transformar em Campos 4026. É para que o IFMG Piuí se torne Campos e a gente tenha condições de receber mais vagas de professores e técnicos administrativos com o objetivo de abrir outros cursos e atender melhor a população. Até valorizando toda essa infraestrutura, todo esse patrimônio que foi doado para a União pelo Tata Tomé. Caso a gente se torne Campos e receba mais vagas de professores, nós passamos a ter condições de abrir novos cursos e ofertar novos cursos para a população. E isso é uma cobrança que a gente tem muito grande há muito tempo e com toda a razão da população, mas a gente depende dessa tomada de decisão que vem lá do MEC para poder ter condições de ofertar novos cursos para a população. Olha, eu acredito que existe uma grande chance de ter sucesso, depende do engajamento político, com certeza, e o Reginaldo Lopes é um deputado que tem muita força no MEC e pode sim mostrar essa realidade recente do Campos Piuí para que a CETEC, para que o MEC considere e transforme Piuí de fato já junto dessa primeira leva num Campos 4026 e quem sabe no ano que vem a gente torce para já estar recebendo novas vagas de professores e planejando aí novos cursos para a comunidade. Bem, o Humberto Melo também destacou como positiva a reunião com o deputado Reginaldo Lopes e disse que mostrou a ele a evolução do IFMG Piuí que reúne, segundo o diretor, condições favoráveis para se transformar em Campos. Nós estivemos lá no Reginaldo Lopes para tratar desse assunto, para mostrar que os dados, os números recentes do nosso Campos são suficientes para que a gente seja aprovado nesse, vamos chamar assim, vestibular para se transformar em Campos 4026. Ele compreendeu, ele entendeu as argumentações nossas e se comprometeu a levar isso até o secretário, que é o professor Getúlio, lá no Ministério da Educação, para tentar considerar os dados mais recentes do Campos, que como a gente já teve a oportunidade de falar aqui na Onda Oeste, nós temos os indicadores melhorando desde 2020, quando a gente assumiu a gestão, que é uma coisa muito importante, muito relevante para a nossa realidade. Hoje nós somos Campos avançados, temos aí uma limitação de 20 professores e existe um movimento no país para mudança de cerca de 30 a 35 Campos avançados para a modalidade Campos com 40 professores e 26 técnicos administrativos. E o que a gente tem ouvido falar e as notícias que a gente tem recebido através da reitoria do IFMG e de outros canais, o próprio CONIF, é que o IFMG Campos avançado Piuí não está dentre os que se transformarão Campos ainda neste ano. Bem, o vereador de Piuí, Júnior Boi, disse estar otimista com o apoio do deputado Reginaldo Lopes para que o IFMG Piuí possa oferecer mais cursos para Piuí e região. Eu vim de Belo Horizonte muito feliz. A gente teve o prazer de encontrar com o nosso deputado federal, o Reginaldo Lopes. Piuí, ele ainda não estava enquadrando ainda entre as cidades, era Piuí, mas outras cidades para receber novos cursos a nível superior. Então nós fomos mostrar para o deputado o nível que está o nosso IFMG. E a gente voltou, sim, com a expectativa muito grande de a gente estar recebendo novos cursos. A gente está focado muito aqui, junto com o Humberto, para a gente estar recebendo cursos superiores na área da saúde. Porque nós estamos recebendo agora, a Piuí está recebendo aqui, a UPA vai receber agora o centro de hemodiálise. Então o investimento agora na área da saúde a nível superior e também a nível técnico é muito importante. Então nós estamos correndo atrás, nós estamos lutando, buscando o melhor para a gente transformar o nosso IFMG em campos. Bem, logo após essa reunião que o vereador Júnior Boi citou, que ele fez junto com o Humberto Mello e com o deputado federal Reginaldo Lopes, o deputado postou um vídeo em suas redes sociais falando sobre o empenho dele em pedir essa transformação de campos avançado para campos do IFMG de Piuí. Pessoal de Piuí, estou aqui com o nosso diretor Humberto, também com o nosso vereador que atua na área da educação, o vereador Boi. Estamos aqui recebendo a demanda para a ampliação da nossa unidade em Piuí. A gente quer mais cursos superiores, como também verticalizar para outra área do conhecimento, como a área da saúde, para a gente fazer também os cursos integrados, permitir nossos jovens do ensino médio possam também cursar o ensino médio integral ou integrado na rede federal, né, Humberto. E vamos aí, daqui nos dias, para a gente visitar um projeto de extensão que é a nossa horta comunitária, né. Nós disponibilizamos 300 mil reais, estamos produzindo alimentos, estamos produzindo abras nativas para a recomposição da mata ciliar, né. Para a matina de segurança alimentar das nossas crianças, dos nossos jovens atendidos pelas instituições de caridade do município. E queremos fazer uma parceria com a Prefeitura, para a gente fazer um projeto aí para melhorar a produção da nossa caificultura na região. Então, nós estamos juntos aí para avançar. Não é isso, vereador? É isso aí, deputado. E nós temos muito o que agradecer ao deputado Reginaldo Lopes, que está sempre presente no nosso município, apoiando os nossos projetos, apoiando a área de educação. E é isso que nós viemos aqui buscar. Mais uma vez, o apoio do Reginaldo Lopes. E ele está aí recebendo a gente aí. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Com certeza. Humberto, obrigado, hein. Eu tenho a sua nova gestão. Muito obrigado. Boa, obrigado. Boa, Reginaldo. Obrigado aí pela oportunidade, contando com o senhor. Obrigado.